1, 2, 3 e já! 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 1, 3 e já! 1, 2, 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 3 e já! 2, 3 e já! 1, 2, 3 e já! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Com a mesma falta de vergonha na cara Eu procurava lento no seu último vestígio No território, na tua presença Impregnando tudo, tudo que eu não posso Nem quero, deixa que me abandone Não posso, nem quero Deixa que me abandone Não posso, nem quero Deixa que me abandone, não Quero Com a mesma falta de vergonha na cara Eu procurava lento no seu último vestígio No território, na tua presença Impregnando tudo, tudo que eu não posso Nem quero, deixa que me abandone Não posso, nem quero Deixa que me abandone Não posso, nem quero Deixa que me abandone, não Só novamente, quatro horas Eu ouço o lixo do futuro Do presente De trituras, sirenes que se abrazam Pra salvar atropelantes Que morreram, que fugiam Que nasciam, que perderam, que viveram Tão depressa, tão depressa, tão depressa Só novamente, quatro horas Eu ouço o lixo do futuro Do presente E trituram Mas sirenes que se atrasam Pra salvar atropelantes Que morreram, que fugiam, que nasciam E perderam, que viveram Depressa Depressa, depressa, demais A vida é doce Depressa, demais Depressa, demais Depressa, demais E de repente o telefone toca Toquei a você do outro lado Me ligado Devolvendo a minha insônia Minhas louvagens Pra me lembrar Que eu fui A coisa mais brega Que funciona A tua pensão Me perdoa Daquela expressão Prefabricada De tédio Tocando as pronta Que nunca funcionou Nem funciona E de repente o telefone toca E a você do outro lado Me ligado Devolvendo a minha insônia Minhas louvagens Pra me lembrar Que eu fui A coisa mais brega Que funciona A tua sopa Me perdoa Daquela expressão Prefabricada De tédio Tomando as louvas E nunca funcionou Nem funciona Me perdoa Me perdoa A vida é doce Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa São novamente Quatro horas Eu ouço o lixo Do futuro Do presente E tritura As sirenes que se atrasam Pra salvar Atropelados Que morreram Que fugiam Que nasceram Que nasceram E perdoa Me perdoa Me perdoa Tão depressa Tão depressa Tão depressa Tão depressa Quatro horas Tão depressa Eu ouço o lixo Do futuro Do presente E tritura As sirenes que se atrasam Pra salvar Atropelados Que morreram Que fugiam Que nasceram Me perdoa Me perdoa Depressa Depressa A vida A vida é doce Doce, doce, doce Um, dois, um, dois, três, vai! Vai, galera da OV! 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 Tchau! 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 As cortinas transparentes não revelam O que é solitude, o que é solidão O desejo violento bate sem querer Pânico, petizem, obsessão A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você pressente Intervenível Mas não tente se matar Pelo menos essa noite Não Essa noite não Essa noite não Não, 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 não Está sozinha, está se andando, está com medo Seus fantasmas, seu enredo Sem destino Toda noite, uma imagem diferente Consciente, inconsciente, desatino A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você pressente Indenível 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 Mas não tente se matar Pelo menos essa noite não Essa noite não Essa noite não Essa noite não Posledão da angústia Uma show de movie Mil neve Às vezes uma Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranóica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a bondade Quando bate o alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá blá Eu te amo 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 E sua vida burguesa é um romance O roteiro de intrigas, pra feliz me filmar Cercada de drogas, de amigos inúteis Ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá pra controlar, não dá Não dá pra bandezar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra bandezar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá pra controlar, não dá Não dá pra bandezar Eu ligo o rádio e blá 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 eu te amo Não dá pra controlar, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá pra controlar, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá pra controlar, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Um, dois, três, fui! Eu ligo o rádio e blá blá Tchau, vila, bora, e aqui tá tanto frio Me dá vontade de saber Me chama, me chama, me chama Desenvolvível, lágrima Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem poder Agora somente você Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Ô, 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 ô Fez, 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 fez Mágica Tá absurdo Mágica Tá absurdo Vale o teu Não tem que se derrubar Bescuro, lágrima Bescuro, lágrima Bescuro, lágrima Bescuro, lágrima